Olá pessoal, a gente está aqui na subida do Morro da Nova Sintra. A gente vai conversar com o Vitor, geólogo da Defesa Civil, sobre a importância dos cuidados agora nessa temporada de verão, que tem bastante chuva, o pessoal tem que ficar de olho, tem que ficar alerta quando chove bastante, por conta dos riscos de deslizamento. E o Vitor vai explicar pra gente quais são os cuidados que o pessoal deve ter. Vitor, tudo bem? Tudo bem. Então, os moradores das áreas de risco têm que estar atentos no terreno deles, na casa deles, pra ver sinais de que um deslizamento pode acontecer. Então, são trincas na moradia, trincas no terreno, árvores, postes inclinados, água barrenta descendo a imposta. É importante estar atento. Se constatar alguns desses sinais, procurar um lugar seguro, ligar pra Defesa Civil, pra gente poder atender, fazer uma vistoria preventiva. E o nosso número de emergência é 199. Obrigada!